Mil motivos, mil razões Tenho para te amar Tantas vezes eu tentei Demonstrar A grandeza desse amor Que arde no meu coração Você é tudo que um dia eu sempre quis Hoje já é primavera Te tenho ao meu lado Em todos os momentos Sigo te amando Sigo te querendo Já não importa o que vão dizer Porque te quero e sempre vou amar você Procurei um amigo E pudesse então me compreender Foi quando encontrei você Para sempre Vou agradecer a Deus O melhor Ele me deu Você é mais do que eu podia imaginar Hoje já é primavera Te tenho ao meu lado Em todos os momentos Sigo te amando Sigo te querendo Já não importa o que vão dizer O que vão dizer Porque te quero e sempre vou amar você Mesmo que a vida seja tão difícil Em minha frente Em minha frente Como estejam impossível Sigo te amando Sigo te amando Sigo te querendo Sigo te querendo Só não importa o que vão dizer O que vão dizer Porque te quero e sempre vou amar você Porque te quero e sempre vou amar você